Música Meu amor, escuta, deixa eu te falar Por favor, me escuta Aga! Olha, faz o seguinte Some da minha vida Você não tem o direito de falar assim comigo Ah, eu não tenho o direito? E você tinha o direito de dormir com meu irmão? Ah, não tenho o que dizer, né? Pois não fala nada, deixa que eu falo Você é uma vagabunda Não fala assim Cala a boca, agora é minha vez falar Eu já tive que ouvir muitas suas explicações, suas desculpas As suas mentiras Agora é minha vez falar Você é uma vagabunda Você tem noção do quanto eu te amei? Do quanto eu queria passar o resto da minha vida com você? Para Eu parei com você, eu parei de uma vez Eu quero que você suma da minha vida Isso não é verdade É mais pura verdade, pode acreditar Você conseguiu acabar de uma vez só com tudo que eu tinha Com a relação que eu tinha com meu irmão Com o amor que eu sentia por você Você sabe o que eu tava indo fazer na casa do meu irmão Quando eu peguei vocês dois na cama? Eu tava indo lá pra convidar ele pra ser padrinho do nosso casamento Do casamento que eu esperava ter com você Mas acabou Eu quero que você seja tão infeliz quanto você me fez Some da minha vida Vai embora, vai embora Some da minha vida Some Some da minha vida Some Some Eu quero que você seja tão infeliz quanto eu tenho